Meu, ainda tô preocupado com a possibilidade de ter perdido a caixa verde. Caixa verde? Ahn... o barril... Barril... A joia verde. A propósito, nos comentários explicaram como conseguir todas as caixas daquela fase. E isso definitivamente é sacanagem. Ah, eu ia trocar pra Coco aqui, mas eu esqueci. Eu já entrei na fase, então não importa no fim das contas. A gente simplesmente começa com... Ah, pensei que você começasse isso aqui com uma cena inteira, mas não. E é isso aqui, tendo um tema de piratas, etc. Só faz eu me lembrar de Donkey Kong Country Returns um pouquinho. O que, basicamente, pertinente e relevante ultimamente. Mas é, falando nisso, a minha decisão de não ter feito nenhum Let's Play de Donkey Kong Country Returns definitivamente é algo que compensou e não há dúvida sobre isso. Mas, enfim... Vamos... Oh, espera um instante. Tem? É claro que tem. Por que não iria ter? Falando nisso, eu acho que o único motivo de eu não ter conseguido todas as caixas na primeira fase foi porque... Ah, eu esqueci algumas caixas óbvias que eu realmente não deveria ter esquecido. Tipo, eu já tinha deixado bem claro o quão sacana isso... Sério? Antes de ter chegado no primeiro checkpoint... Não, não, não. Deixa eu simplesmente recomeçar a fase e vamos eliminar essa primeira morte completamente desnecessária aqui. Oh, isso é algo que vai acabar sendo... É... Acabar sendo feito diversas vezes aqui nesse bendito jogo. Ter que reiniciar porque você acabou morrendo antes do primeiro checkpoint. É interessante como o jogo não reseta esse tipo de coisa sozinho porque... Sei lá... Ok, eu me lembro de alguns jogos que fazem isso... O que eu tô fazendo? Que fazem isso e impede que você... Que a primeira morte conte ou coisa parecida. Mas eu não tenho certeza do que... Eu não me lembro de qual contexto também, quer saber? Tanto faz. Não importa. Eu tô começando aqui extraordinariamente mal. De uma maneira que chega a ser até vergonhosa, mas... Ok, vamos parar por aí. Eu não tenho desculpa nenhuma para ter atingido aquelas caixas de nitro. Tipo, qual é? Sem desculpa, somente siga em frente e destrua... Aqueles dragões aqui. Peraí, quando exatamente a sua hitbox atingir? Quer saber? Eu não sei, mas... Yeah, não. Lembra que eu tinha dito sobre as caixas terem contraste realmente baixo? Yeah, o contraste... É realmente extremamente baixo de uma maneira que me preocupa bastante. Mas... Ok, vamos... Vamos seguir... De um modo ou de outro... Isso é o mais importante. E é tão fácil você perder as caixas. Eu acho que isso aqui é uma consequência do... Mas, hein? Ok, eu consegui uma fita. Eu não me lembro de ter encostado em fita nenhuma, mas tudo bem. Eu acho que alguns daqueles dragões que eu ataquei ali fizeram isso, mas... Eu acho que isso é consequência desse estilo de arte mais pendendo para o lado de Blizzard. Isso deve ser o culpado por essas ocasiões aqui. Mas a verdade é que eu não sei. Ah, tem... Tem várias estruturas de fase existindo ali a propósito, de uma maneira preocupante. Mas... Viram só aquela caixa? Ela simplesmente não contrasta o suficiente. É o que você simplesmente pensa. Ok, é um elemento de fundo. Eu não vou me preocupar com isso. Mas não, é literalmente a coisa mais importante. Caixas não deveriam ter a mesma paleta de cor que o chão e a coisa que você está utilizando para se movimentar pela fase. Mas, enfim, o jogo está dando um ligeiro preview aqui do que você encontrará em frente na fase. O que certamente é algo legal e seria uma maneira bem sacana de se esconder algumas coisas. Ok. Lembre-se que vai ter uma caixa aqui na esquerda. Tipo... Aquilo simplesmente estava invisível para mim. Eu não sei como eu consegui coletar aquilo em pura reação, mas eu consegui. Ok, obrigado por ter explodido todo mundo ali. Isso foi extremamente conveniente para mim. Deixa eu ver. Nada? Nada? Nada em nenhum lugar? Nada em nenhum lugar. Bom. Como é que eu te ataco? Ok. Eu tenho que simplesmente esperar e atacar ele quando ele dá as costas. Ok. Tudo bem. Simples demais para ser um problema. Ok. Será que tem um modo de atacar ele sem precisar esperar? Eu não sei. Ah, olha só para isso. Dois caminhos que nós podemos tomar, mas... E eu acho que eu vou fazer algumas das fases que eu não consegui todas as joias. Não consegui a joia de caixa aqui nesse episódio só para coletar. Tipo, yeah, não me diga. Só que isso é importante. Ok. Não seja burro. Vamos esperar o ciclo correto. Ok. Fantástico. Agora vamos coletar essas caixas. Eu acho que isso é a coisa correta a se fazer. Eu perdi uma caixa do Aku Aku, na verdade. É possível. Ok. Vejamos. Ah, esses polvos aqui, eles não te atacam de duas maneiras. Droga, eu não me lembrei de verificar exatamente... Ok, vamos acabar com vocês. Ótimo. Eu não cheguei a verificar... Uh! Se... Ah, quer saber? Não faz. Eu não cheguei a verificar o campo de visão, se dava para eu ter aumentado ele ou não. O que não é bom, e também não é bom. Mas, paciência. Ok, o importante é que deu certo. Meu, eu realmente não me lembro se este jogo... Uh! Se este jogo tem rotas da morte ou não. Tá aí algo que... Seria realmente importante se lembrar. Basicamente, eu acho que foi num bônus... Na fase que eu não coloquei em todas as joias, que problemas aconteceram. Porque o jogo está ordinariamente sacana. Eu acho que eu vi alguma coisa ali. Vamos tentar novamente. Dessa vez com um pouco mais de percepção. Ok. Aquilo era só uma estalactite, pelo que me parece. Completamente aceitável. Isso foi profundamente estúpido. Eu sei que é possível coletar aquilo se eu tiver cuidado. Simplesmente destruir somente uma caixa. Mas eu não sei... Qual é o truque. Porque... Hum... A hitbox do Crash aqui é cheia de nuances. Ok. Eu estou simplesmente sendo um idiota ali para motivos de experimentação. Isso não é ser um idiota. Isso é simplesmente testar coisas. Do que eu estou falando? Boa pergunta. Ok. Vamos simplesmente destruir essas caixas aqui. Sem problema. Aquilo vai ser aniquilado. Não, certo. Tem que ir. Viu? Eu disse. Eu disse porque eu estava completamente correto. E eu nem fui atingido ali. Ok. Beleza. Era tudo o que eu queria fazer. Isso foi um erro. Foi? Pera aí. Oh. Sem caixa ali em cima. Eu estou genuinamente chocado com isso aqui. Ok. Vamos para cá. E vamos destruir todos os nitros. E vamos dar todas as barrigadas imagináveis aqui. Oh, yeah. Você salta mais alto quando você dá uma barrigada. Não é verdade. Isso é literalmente o oposto da verdade. Faltam duas caixas. Oh, ok. Eu estive com muito medo por alguns instantes. Mas não, não. Não teve. Não teve motivo de preocupação. Não teve motivo de preocupação. Não é verdade. Isso aqui é Crash 4. Sempre existe motivo de preocupação em Crash 4. Não seja enganado. E não se faça de trouxa. Ok. Oh, joia escondida adquirida definitivamente. Aquilo foi um método de ter coletado aquilo. Sem dúvida alguma. Mas eu estou feliz com isso. Eu acho que aquilo foi algo que demorou um tempo para eu descobrir ali. Ok. Ainda falta um monte de caixas. Tipo, tem tantas caixas em cada uma das fases. Sério? Eu acho que eu tinha sido atingido ali. Só que eu perdi o Aku Aku e é por isso que isso ocorreu. Parece plausível. Bom, eu vou repetir isso aqui. Sabendo que é completamente desnecessário. Por quê? Está uma bela pergunta. Eu seria ótimo se eu derrotasse aqueles inimigos ali, mas infelizmente não foi o caso. E eu tenho que derrotar esse cara normalmente aqui. Que eu não tinha nem... Mas, hein? Ok. Em primeiro lugar, incrível. O Crash cair para o Pula Pirata ali, sem dúvida alguma. Utilizar aquele brinquedo como inspiração é brilhante. Mas, ao mesmo tempo, eu simplesmente não apertei o botão ali. Ok. Três mortes. Isso não é bom para a situação. Provavelmente eu vou ter que rejogar a fase inteira para conseguir a joia de não morrer. Mas, isso é provavelmente aceitável. Serviço sempre esteve no plano e não tem nenhuma joia ali. Ok. Ponto de exclamação. Adquirido. Zup. Espera aí. Pode ser que... Eu acho que existia a possibilidade de ter uma caixa ali em cima. Isso me preocupa. Isso me preocupa tanto. Mas, é. Nesse jogo, eu costumo... Ter sérios problemas... Com inimigos. Muito mais do que eu provavelmente tive em qualquer outro jogo do Crash. Simplesmente porque eles são bem mais agressivos, etc. A propósito. Aquele pirata-polvo ali absolutamente se parece com o Eufrazino. Ok. Eu vou provavelmente acabar destruindo... Oh! Ok. Pensei que eu ia acabar com todos os TNTs ali, mas não é o caso. Ok. A quantidade de caixas aqui não está remotamente correspondendo ao que o jogo tem ali para mim. Porque eu ainda tenho que apertar o botão de nitro e ter um monte de caixas aqui no final. Ok. Será que poderemos comemorar nesse dia? Oh, meu Deus! Eu consegui todas as caixas em uma fase desse jogo. É incrível, mas a fase foi concluída. Ok. Continuar. Continuar não é exatamente correto. Isso simplesmente te joga de volta no mapa. Mas, tá bom. Eu posso fingir que não é esse o caso. Ok. Hora da gente ir para cá, então, fazer mais um desses desafios. Que vai demorar bem mais do que eu imaginava, acredito. Ok. Agora, que tipo de horrores teremos aqui? A resposta da copaia continua positiva para mim. Isso... Oh, não! Bom, isso foi estúpido. Isso continua... Continua algo. Continua definitivamente sendo algo. Ok. Muita calma nessa hora. Eu fiz um pulo duplo ali. Definitivamente tarde. Que eu estou um pouquinho... Burro. Muito, muito burro. Ok. Deixa eu falar. TNT é a última... Espera aí. Não. TNT não é a última caixa que você tem que destruir. Ok. Isso aqui é um conceito realmente legal. Isso só faz eu me lembrar mais ainda... Mais ainda do... Mais ainda do... Alguma coisa. Eu não sei. Mestre, sua alergia. Ah, tudo bem. Depois você limpa. Alérgico a frutas? Trágico. New Cortex. Eu acho que a coisa correta a se fazer... É fazer o que eu estou fazendo. E seguir em frente destruindo essas caixas primeiro. Mas eu não vou afirmar tal coisa com certeza. Isso foi um erro, não foi? Espera aí. Não foi. O que absolutamente me choca. Ok. Tudo de boa. Está na hora de retornar por aqui. E apertar alguns desses pontos de exclamação. Isso foi um tremendo erro que eu cometi. Ok. Tudo bem. Eu me torcei bastante ali certamente. Ok. O que esse ponto de exclamação vai fazer? Isso só faz caixas de metal. Isso só faz caixas de metal aparecerem ali. Portanto, não há nada de errado em eu simplesmente fazer algumas caixas de metal aparecerem. Eu reajo naturalmente dessa maneira com medo e desconfiança para tudo. Porque isso é Crash 4. E é assim que as coisas acontecem definitivamente. Ok? Ok. Vamos seguindo. E vamos seguindo definitivamente. Ok. Ok. Agora você simplesmente... Oh, eu acho que o ideal era ter esperado. Não. Mas eu acho que, tipo, saltar ali de uma maneira inteligente era parte do que... Ok. Não! Sério? Oh, aquilo passou tão perto. Meu, por que eu estou sequer me preocupando com as... O Oompa ali exatamente, tipo, eu só preciso de caixas. O Crash que se preocuparia com comida. Eu não, certamente. Vamos continuar aqui cuidadosamente. Tipo, destrói as caixas e siga em frente. Aqui ter excesso de cuidado não ajuda ninguém. E, honestamente, eu não sei por que eles te recompensam. Ou porque eu acho que se você estiver jogando com vidas, isso aqui pode servir como algum tipo de bônus que aumenta a quantidade de vidas que você tem. Nesse caso, a quantidade de Oompa que você adquiriria seria genuinamente útil. Ok, tá. Tudo bem. Eu entendo agora. Eu entendo a final. Mas, é, eu vou simplesmente não explodir. E isso é um sucesso! Beleza! Maravilha! Flashback concluído. Ok. E a gente segue em frente. E dessa vez, eu vou até, inclusive, lembrar de trocar de personagem, que é incrível. Ok, interessante que fica só um ponto de exclamação ali quando você liberou alguma coisa. Porque, tipo, o jogo já mostrou quando a fantasia seria, quer saber, tanto faz. Vamos simplesmente seguir e vamos fazer mais uma fase aqui. Oh, e aqui nós temos... Bom, eu ia dizer algo novo. Aqui... Bom, é algo novo no sentido que é a primeira vez que nós temos uma versão jogável da... Oh, Cristo, esqueci o nome dela. Como é que isso acontece? Eu não sei, mas... Versão de universo alternativo. Eu acho que... Peraí, pra falar a verdade. Ela não tá vindo do universo Mad Max? Ela pertence a esse universo? Aguenta aí, gente, já tô indo! Eu não sei. Eu não sei. Tanto faz. Mas nós temos uma forma de gameplay aqui diferente de uma maneira notável. Porque, enfim, isso aqui é basicamente gameplay normal, só que com algumas diferenças no que você faz. Tipo, Crash fazendo o que a SEGA tem medo de fazer com o Sonic. Porque simplesmente é isso. Não é tão difícil simplesmente que é um personagem que mais ou menos se mexe na mesma maneira. Peraí, eu deveria calar a boca, porque Sonic Frontiers teve personagens alternativos que funcionavam basicamente dessa maneira. Então, quero saber, eu devo calar a minha boca. Mas, enfim, ela também pode utilizar um arco. Isso não é um arco, tanto faz. Um gancho para destruir caixas, etc. E esse chute, sei lá, parece que eu não sei se isso chega a ser mais preciso do que os giros do Crash, mas é legal. Mas, enfim, lembro que eu tinha dito sobre campo de visão? Não, porque eu me lembro distintamente que nessas fases você... Ok. Você... Deixa pra lá, eu tô tentando pensar em coisas demais simultaneamente. Você tem que ficar de olho nas beiradas. Esse jogo esconde, sem vergonha alguma, coisas onde você não pensaria. Isso aqui é duplamente verdade nesse tipo de fase. Portanto, você não deve ter... Oh, yeah! Ela não pode escorregar. O que é uma grande diferença, definitivamente. Peraí, uou! Ok, tudo bem. Literalmente chutando ele na bunda. E, ah, o que eu ia dizer aqui, tipo... Oh, eu ia dizer algo como... Oh, a gente ainda não teve gameplay alternativo de outros personagens em Crash. Sendo que, tipo, basicamente a coisa que faz muitas pessoas preferirem Crash 2 ou Crash 3 é simplesmente o fato de ter... Oh, olha só aquela caixa bem escondida ali. É simplesmente o fato da situação do gameplay alternativo ser... Tipo, não exatamente a melhor no mundo, cheio de minigames no Crash 3, a ponto de ser irritante. E ter uma diferença grande demais no gameplay. Interessante como... Crash e Sonic tiveram, em alguns aspectos, muitos dos mesmos problemas. Ok, como é que eu... Ah, sei não. Isso aqui tem... Parece que tem um pouquinho dos problemas do Home Attack. No sentido de... Oh! Você dever ficar num lugar específico ali, mas... Ok, tudo bem. Não é necessário ter medo aqui. A propósito, percebam que a música está se alterando para cada um dos segmentos da fase. O que, certamente, é um detalhe legal aqui, mas... Será que dá para eu deixar vocês tontos? Não. Eles são simplesmente liquidificadores ali. Lastamente, eu acho que até o Adol teria problemas em ser mais liquidificador do que aqueles ratos, mas... Ah, droga, não fui atingido. Por falta de atenção. Mas... Ei, lembra o que eu tinha dito? Lembra o que eu tinha dito sobre Home Attack e posicionamento e etc? Quer saber, isso só faz eu ter vontade de assistir aquele tal do vídeo do Matthew Matosys sobre sensitividade de contexto. Que eu só não assisti porque, tipo, basicamente, escutei. Ok. Eu só... Incrível. Estava um pouquinho à esquerda demais, aí o jogo não detectou que eu poderia me agarrar ali. Ah, realmente extraordinário. Meu, seria legal se ela tivesse um Home Attack de verdade, ao invés de simplesmente... Ah, você gruda nesse canto e vai de um lugar para o outro, estilo Sonic Bulls. Mas, tudo bem. Gameplay não é perfeito. Dá para lidar com isso. Ah, mas... É aqui que eu ia dizer. Tanto faz. Pouco importa. Ah... Acho que dá para simplesmente destruir aquilo utilizando o gancho, mas tudo bem. Meu, o gancho podia ser utilizado de alguma maneira como Wild Junker. Eles tinham que ser mais criativos com o level design e exigentes, etc. Mas, bem. Ok. Alguns inimigos simplesmente não estão nem aí. E não ligam para aqui. Mas, quem? Quer saber? Eu deveria prestar atenção no círculo ali. Sim, gente, salte em cima do inimigo. Ou... Ok. Isso passou perto. Ahn... O que exatamente o jogo quer que eu faça? Isso. O jogo quer que a gente faça isso. Então volte. Ok. Certamente algo incrível é o que isso aqui está fazendo. Ah, deixa eu ver. Oh, faltam literalmente duas caixas. Ahn... Assustador, para ser perfeitamente honesto. Faltam duas caixas. Não é algo que causa felicidade... Nos jogadores de Crash. Ahn... E é aquilo... Aquilo não funcionou. Certamente aquilo não funcionou muito bem, mas... Tá bom. Não questionarei somente o... E é... Ahn... Sabe essa mecânica de você atacar inimigos e eles destruírem caixas? Eu acho que existe pelo menos uma situação no futuro na qual se você não tiver cuidado e mesmo se você tiver cuidado, você pode acabar perdendo... Oh! Perfeito! Eu retiro o que eu disse! Ah, como é? Eu pensei que aquilo fosse completamente só... Tipo, dá literalmente para ver o chão ali. O chão perfeitamente... Completamente... Ok, eu não tenho desculpas para essa. Mas dá para ver ali que ali é chão. É simplesmente um barco ali. Não tem nada impedindo que você simplesmente passe por ali. E isso é, tipo... Provavelmente é um lugar mais seguro do que se estar. Comparado a esse lugar no qual nós estamos aqui. Mas... Tá bom. Eu não vou questionar isso aqui. Vamos simplesmente ir. É melhor. Certamente. Ahn... E aí, lá se vai... Ahn... Chance de eu pegar... O que? O que? O que? Eu estava tentando fazer um pulo duplo... Sendo que eu estava descendo novamente. Ah! Qual é? Isso aqui não é nem difícil. Se fosse algo difícil, pelo menos, ok. Olha para o que aconteceu ali. Lembra o que eu tinha dito? Lembra o que eu tinha dito? Sobre o jogo completamente arruinar nessas situações. Isso só está se provando e provando novamente aqui. Eu ia dizer reprovando, mas... Ahn... Isso parece coisa que o Chaves diria... Ahn... E seria uma piada mais ou menos ok. Peraí, o jogo deu um acu-aco de pena para mim. Meu... Isso simplesmente me dá pena. De mim. Ok. Vamos fazer isso no ar. E... Ok. Eu tive que spamear o botão para aquilo funcionar. E é aqui embaixo. Tipo, tem simplesmente um barco. Tem chão ali. Completamente sólido e perfeito. E etc. O nome dela é Tona. A propósito. Eu lembrei. Eu... Jóia Escondida? Como assim Jóia Escondida? Como assim eu não peguei a Jóia Escondida? Literalmente onde? Videogame. Oh. Sério? Aqui? Ok. Tá bom. Eu... Peraí, sério? Ok. Tá... Tá ok. Quer saber? Vamos terminar. Como eu não vi aquilo? Eu acho que... Sei lá. Isso aqui é... Excesso de estímulo visual. Por... Pelo jogo ser detalhado. Eu... Eu não tenho desculpas para aquilo. Aquilo... Não estava nem escondido. Acho que eu estava... Provavelmente tentando me lembrar... Que a Tona se chamava Tona. E é isso. Acontece. Quando você... Se distrai. Como eu estava profundamente distraído ali. Mas... Tanto feiais. Agora tudo bem. O que eu vou fazer aqui é simplesmente... Me preocupar em... Onde é que eu estou indo? Oh. Para cá. Me preocupar simplesmente em... Não morrer mais duas vezes. Aqui é... É... Estou atingido por um tubarão ali. Isso foi... Muito bom. E agora... De boa. Hum... Seria legal se o jogo... Mostrasse... O círculo ali em cima dos inimigos. Ao invés de embaixo deles. Porque isso daria... Sei lá. Uma visibilidade melhor. Tipo... O negócio inteiro disso aqui é... Te dar... Visibilidade melhor. Então... Faz sentido. Propósito. Temos alguns... Ahn... Uns obstáculos aqui. Como os canhões. Que literalmente são o tipo de coisa que você encontraria... Em... Pac-Man World. O que certamente... É algo. Honestamente... Eu acho que tipo... Basicamente toda a fase baseada em... Navio Pirata. Não importa qual contexto. Seria mais ou menos parecido. E é. Você tem que apertar o botão. Ali. Não é algo completamente contextual. Como... Eu pensei que era. Isso foi o que tinha causado alta confusão para mim. Mas ok. Vamos. Vamos em frente aqui. Cena proposta. Qualidade imediatamente. Muito obrigada. Toda vez... Eu... Mas você... Fico chocado com... A qualidade baixa da compressão de vídeo. Pink Video. Ataca novamente. Provavelmente não é Pink Video. Possivelmente é Pink Video. Mas tanto faz. Que foi? A gente o quê? Morreu? O quê? Não. 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 Nossa. Nada a ver. Então como é que anda a sua dimensão? O de sempre. Cientistas malucos planejando o domínio interdimensional. Crash não está dentro dessa discussão. Não, não. Ele está prestando pelo menos um pouco de atenção. Bom, boa sorte. Espera. Você não vem? Foi mal. Eu estilo a carreira só. Mas eu vou ajudar sempre que der. Na real eu... Já ajudei. Mas é, é realmente legal ter um jogo do Crash. Onde estilos alternativos de gameplay são bons. Isso é algo extremamente notável de se dizer. Oh! Ei, olha. Uma fase da tona acabou. Ok. Eu tinha esquecido completamente que se liberava uma ali. Porque... E aí, quando você pensa que algum mundo já terminou... Não, não, não. É somente o começo, na verdade. Mas... E aí, ok. Vamos terminar a primeira fase aqui. Só que dessa vez conseguindo a joia de caixas. Foi colocado exatamente onde a caixa que eu tinha perdido estava. Então, vamos... Vamos ver se eu consigo ver a bendita da caixa. Isso seria algo realmente fantástico. Aqui, mas... Sem... Oh! Oh! Oh, meu Deus! Vocês viram onde aquela caixa estava escondida? Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Quero saber? Tanto faz. Tanto faz. Vamos deixar isso pra lá. Eu não estou em um estado mental para processar corretamente aquilo hoje. E, honestamente, acho que eu não estaria em um estado mental adequado para processar aquilo de maneira alguma. Então, é melhor simplesmente deixar isso pra lá e fingir que isso é algo. Com a propósito, eu acho que não dá pra você destruir mais os seus power-ups ao girar neles. O que... Yeah, é bom que seja assim, tipo, objetivamente, mas, sei lá, tinha algo simplesmente... Legal sobre... Não. Ok. Tinha algo simplesmente legal sobre você atacar as rumpas e elas serem lançadas violentamente para longe. O que também era extremamente de acordo com o comportamento caótico do Crash. Mas aqui, não. Simplesmente você coleta 100% das rumpas, a não ser que seja destruído por alguma coisa. Ok. Foi dito algo sobre esquecer alguma caixa aqui, mas... Oh... Peraí. É possível pegar aquela caixa ali no alto a partir daqui? É isso que aquele comentário sugeriu? Eu acho que é isso que aquele comentário sugeriu. Então, nesse caso, eu perdi duas caixas, se eu não me engano. Uma era aquela extremamente escondida. A segunda era aquela ali no alto que eu estava... Crente que eu iria voltar ao contrário. Não. Ali você simplesmente volta ao contrário. Checkpoint primeiro. Ok. Aquela caixa é simplesmente uma que você ativa ali de boa. Não é nenhuma caixa que eu acabei esquecendo, nem nada do tipo. Então, faltou uma caixa, na verdade. Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Já escondida, encontrada. Ela realmente pode ser chamada de escondida quando ela não está nem sequer remotamente escondida? Boa pergunta, de fato, aqui, mas... As razes são... As demoram bastante. As realmente demoram bastante nessas situações de conseguir todas as caixas. Ok, ok, ok. Eu não... Eu não podia ter suficiente ter girado ali para fazer aquilo ser mais rápido, mas... Tanto faz. Ok. 83 não é uma quantia boa. Sei lá, números ímpares. Números ímpares sempre fazem você pensar que perdeu alguma coisa. Invaliavelmente. Mas está tudo bem, está tudo ok. O jogo eu estou querendo olhar para frente. Eu sei que tem, tipo, a coisa do jogo acontecendo ali, mas... Não, obrigado. Não. Não é bom. Se preocupar com isso, considerando que a gente já jogou a fase. Não tem espaço para ficar impressionado com efeitos nem nada. Nesse jogo... Realmente, sei lá, falta... Yau. Falta de destreza em mim. É isso que falta no jogo. O quê? Isso é completamente incoerente. Tipo, falta uma clareza visual aqui. Eu acho que isso é uma boa maneira de descrever isso aqui. Parece que, sei lá, isso aqui é um jogo que está, pelo menos, ligeiramente borrado um pouquinho, ao invés de ser completamente claro. Espera. Espera, isso aqui tem anti-ailas em temporal? Geralmente é isso que causa esse tipo de visual. Ok. Ok? Eu coletei a joia. Era só o TNT que estava explodindo ali. Era só o TNT que estava explodindo ali. Não é motivo de pânico neste momento. Ok. Deu certo. Funcionou. Realmente ótimo. Realmente incrível. Ok. Essa fase e essa fase. Ok. Essencialmente, o que falta aqui, se eu não me engano, é... Barris. Acredito que tem algo a ver com o Barris. Aqui. Se eu não conseguir todas as caixas aqui, eu provavelmente vou simplesmente... Eu me lembro de alguma coisa aqui no início. Ok. Se não der certo, eu vou simplesmente cortar esse segmento inteiro do vídeo. Porque ninguém precisa ver isso aqui mais de uma vez. Especialmente se, tipo, for completamente inútil e etc. Então, eu espero não ter comentário particularmente pertinente e relevante. Enquanto isso, se bem que para falar a verdade, eu posso simplesmente deixar isso aqui incluso no vídeo. E se você não estiver interessado, pare de assistir. E é, isso vai. Ok. Caixas escondidas em Barris. Eu, basicamente, me lembro disso aqui. Caixas escondidas em Barris. Ok. Isso significa que agora eu, basicamente, não posso simplesmente tratar Barris como algo que sai e... que você pode deixar de lado depois desaparecer. Não. Não há motivo de fazer isso. Porque algumas caixas são escondidas ali. Debaixo desse Barris. Aparentemente, é especificamente no... Segredo. Ok. Aqui não realmente tem... Ok. Não realmente tem nada. Meu... O problema é que eu não me lembro... Exatamente o tipo de coisa... Ah, quer saber? Tanto faz. Tanto faz se eu me lembro ou não. Vamos simplesmente seguir em frente sem se preocupar excessivamente com isso. Mas, tipo... Agora eu não confio mais em Barril nenhum. Eu não confio mais em nenhum Barril aqui. Não importa o que. Meu, parece que daria pra você grudar ali pra fazer grinding. Só que não. E eu acho que pode ser especificamente... Somente... Ahn... Especificamente somente no bônus, mas ok. Ah, maravilha. A gente tem... Deslizamento... Por trilhos aqui. Mais um motivo de ficar preocupado... Em repetir isso aqui diversas vezes. Ah, sei lá. Vai ver conforme eu jogue o jogo... E memorizo e tudo. Isso se torna menos mal. Ah, uau. Minha nossa. Coisa que geralmente acontece em todo santo videogame. Acontecer aqui comigo. Quem imaginaria algo assim? Meu, a dificuldade aqui... Ahn... Que o jogo... Das coisas que o jogo exige que você faça é tipo... Tão bem equilibrada que chega a ser algo absurdo. Aqui no sentido de... É, primeiro você faz o negócio num... Numa situação segura, mais ou menos fácil. Aí depois... Ah, introduz elementos mais complexos, etc. Basicamente a estrutura Mega Man X de negócios. Ah, Crash 4... Ahn... Basicamente... Segue essa estrutura... Como se fosse... Sei lá... O manual do level designer. O que certamente... É uma coisa boa. Ok, tudo bem. Eu me lembro de todas as vezes que eu tive que reiniciar isso aqui... Por conta de caixas camufladas. Tô dizendo aquelas caixas camufladas. Ahn... Ok. Aqui... Foi onde eu perdi coisas, não é? Onde o jogo simplesmente completamente me traiu. Uh! Ou talvez era um... Bônus completamente diferente. Porque eu tô percebendo uma notável ausência de barris aqui. Oh, peraí. Eu acho que eu tô sendo burro. Com os TNTs. Que eu tenho que, tipo, saltar em cima deles. Ok, não. Eles explodiram. E isso aqui não era a fase com os barris. Então... Não sei como não conseguir aquela joia. Isso só, sei lá... Me causa... Sussos aqui. Oh, olha só. Faltou. Faltou uma caixa. Viu só? É por conta dessas e outras... Que não se pode confiar em nada. De maneira alguma. Eu quase morri ali. Aquilo foi... Assustador. Mas, ok, ok. Vamos... Vamos com calma. Com muita calma. Ok. Nada ali em cima. Não esqueça... Nenhuma... Caixa... Em... Momento... Algum. É a coisa... Importante... De se fazer. Ok. Destrói isso tudo aqui. Destrói isso. E dessa vez... Nenhuma caixa foi esquecida. E agora faltam duas caixas. Ou... Porque esses dois TNTs não explodiram. Provavelmente por algum tipo de... Interação... Com o... Espaço-tempo ali. Peraí. Foi isso que... Tinha me ferrado da última vez? Eu acho que pode ter sido isso. Que tinha me ferrado da última vez. Ok. Conhecimento foi adquirido. Aqui... Não quero ver nada além de uma cadeira no chão. Não? Não é ali. Eu vou... Eu vou permanecer... Paranoico aqui. Porque é a coisa correta a se fazer. É tão gritantemente a coisa correta a se fazer. E eu acho que... Peraí. Era barris. É o pneus. Meu... Eu não tenho mais certeza. Mas é certamente algo... Algo... Dessa natureza. Hum... Ok. Não, não... Não é aqui. Mas vamos... Vamos seguir em frente. Ainda com... Extremo cuidado. Meu... Simplesmente... Não, não tem o... Isso aqui não é situação de eu simplesmente ficar com calma aqui. Com tantos inimigos de todos os lados. Tipo... E é, tem o Aku Aku ali pra me ajudar. O Aku Aku 7 sempre será um jogo que permanecerá notável para mim. Pelo fato de ser o jogo mais popular no GameFAQs por diversas semanas sem eu entender porquê. Será que pra falar a verdade, aquilo foi, sei lá, a semana na qual aquilo se tornou emulável pela primeira vez no MAME? Tá em algo possível, certamente. Porque aí, aquilo foi, sei lá, no mínimo uns 15 anos atrás, o período ao qual eu estou me referindo. Eu não sei. Quer saber? Não se faz. Isso é um assunto que aparece vezes demais nos meus vídeos. Porque mais de uma vez já é mais do que esquisito. Mas tá bom. Ok. Sete caixas. Não faltam sete, faltam oito. Faltaram duas caixas! Faltaram duas caixas mesmo assim. Eu literalmente observei tudo com tremendo cuidado. Uma quantidade inacreditável de cuidado. Eu prestei atenção no que foi dito nos comentários e etc. Mas, evidentemente, não o suficiente. Que barris! Que pneus! Quais coisas que retornam? Ah, Crash 4. Ok, ok. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Partido? Isso aqui não foi a minha intenção. Mas, tudo bem. Por que eu estou retornando para o jogo? Não tem mais nada aqui que eu queira fazer nesse episódio específico. Porque não tem nada curto nesse bendito jogo. Uh, esses chamantes. Vamos sair daqui. 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 Obrigado.